Aí ó, vamos aqui nos modelos antigos agora, carro demais, carros a perder de vista, todo modelinho, a galera vem e mostra os seus carrinhos, as suas coleções, os colecionadores, tem esses outros ali também, tem esse fusquinha aqui ó, 1973, esse aqui também, eita! Esse canal é muita informação, ó, esses aqui são os carros aqui dentro, aqui estão os carros mais novos, os modelos mais novos, né? Isso aí já tá indo já, né? Aí! Tá a cidadezinha do pé junto, logo do lado ali! Dê seu like, se inscreva no canal! É só moral pra nós aí, segue o nosso Instagram lá também, canal mais sertanejo, que nós mostra de tudo, é o que o povo quer ver! Pediu, mas tá filmando e tá mostrando! Ótimo domingo a todos! Fica com Deus! Fui!